Alô minha vaqueirama, aqui é Gil Baianinho do Forró E essa vai pra vocês, Chama Vaqueiro Fui convidado pra correr numa vaquejada Numa cidade da Chapada Diamantina Lá conheci a rainha dos vaqueiros A flor mais linda que eu já vi na minha vida Ela era o sonho de consumo dos vaqueiros Uma joia rara que não compra com dinheiro Desse vaqueiro tu chamou minha atenção É o balboi que eu te dou meu coração Eu explorei meu alazão Em dois segundos o boi já tava no chão Ganhei um prêmio, bom em dinheiro Levei pra casa a rainha dos vaqueiros Eu explorei meu alazão Em dez segundos o boi já tava no chão Ganhei um prêmio, bom em dinheiro Levei pra casa a rainha dos vaqueiros Alô meu parceiro branco Lua Nova E toda associação de vaqueiros de Barra do Medes Bahia Aqui vai um abraço de Gil Baianinho do Forró Chama menino Fui convidado pra correr numa vaquejada Numa cidade na Chapada Diamantina Lá conheci a rainha dos vaqueiros A flor mais linda que eu já vi na minha vida Ela era o sonho de consumo dos vaqueiros Uma joia rara que não compra com dinheiro Desse vaqueiro tu chamou minha atenção Derruba o boi que eu te dou meu coração Eu explorei meu alazão Em dez segundos o boi já tava no chão Ganhei um prêmio, bom em dinheiro Levei pra casa a rainha dos vaqueiros Eu explorei meu alazão Em dez segundos o boi já tava no chão Ganhei um prêmio, bom em dinheiro Levei pra casa a rainha dos vaqueiros E o nosso contato é 104-999-558-67 Chama menino E Sérgio Baianinho do Forró Chegando com mais um sucesso Chama menino Cheguei no baixa meia nega pra dançar Se requebrando bota pra gerar O forrózinho tava bom demais Nós chamamos na pressão, a gente chama no piseiro Cheguei no baixa meia nega pra dançar Se requebrando bota pra gerar O forrózinho tava bom demais Nós chamamos na pressão, a gente chama no piseiro Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Parapapá, papapá, nós chama na pressão, a gente rame no piseiro Alô Jota Produções, aquele abraço especial Também é o meu amigo Lintão Divulgações O moral do alto do pavão, tamo juntos Parapapá, parapapá, papapá, parapapá, parapapá, papapá Eita swing, bom danado menino, chama Cheguei no baixo, chamei a negra pra dançar Se requebrando, bota pra gerar O forrozinho tava bom demais Nós chama na pressão, a gente chama no piseiro Cheguei no baixo, chamei a negra pra dançar Se requebrando, bota pra gerar O forrozinho tava bom demais Nós chama na pressão, a gente chama é no piseiro Uma chama na pressão, a gente chama, é no piseiro Uma chama na pressão, a gente chama, é no piseiro As negas rebolando, a tropa só filmando Vai, 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 vai Para, 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 para Nós chama na pressão, a gente chama, é no piseiro Esse é o baianinho do forró levantando poeira menino E joga água, e joga água Festa no interior, a pegada é diferente O paredão ligado e o teclado tá batendo Aqui não tem frescura, cachaçada na canela No meio do terreiro, dançando colado nela Festa no interior, a pegada é diferente O paredão no talo e o teclado tá batendo Aqui não tem frescura, cachaçada na canela No meio do terreiro, dançando colado nela E joga água, e a poeira vai subindo E joga água, e as negas se sacudindo E joga água, e a poeira vai subindo E joga água, e as negas se sacudindo Alô meu parceiro de Assis Meu parceiro da minha hostilizado Obrigado pelo presente, tamo junto meninos Festa no interior, a pegada é diferente O paredão no talo e o teclado tá batendo Aqui não tem frescura, cachaçada na canela No meio do terreiro, dançando colado nela Festa no interior, a pegada é diferente O paredão no talo e o teclado tá batendo Aqui não tem frescura, cachaçada na canela No meio do terreiro, dançando colado nela E joga água, e a poeira vai subindo E joga água, e as negas se sacudindo Enchendo, virando, dançando diamante Paredão ligado e o bicho pegando Enchendo, virando, dançando diamante A farra é pesada, nível americano E Sérgio Baianinho do forró, menino Chama que é sucesso Vai vendo aí, o que é que falta Que a farra aqui, já tá em alto O nosso luxo, esquece nada Tá marcado, desmantê-lo pra virar a madrugada É enchendo, virando, dançando diamante Paredão no talo e o bicho pegando É enchendo, virando, dançando diamante A farra é pesada, nível americano Alô, Daniel Santana, essa música é top É show, valeu meu parceiro Vai vendo aí, o que é que falta Que a farra aqui, já tá em alto O nosso luxo, esquece nada Tá marcado, desmantê-lo pra virar a madrugada Vai vendo aí, o que é que falta Que a farra aqui, já tá em alto O nosso luxo, esquece nada Tá marcado, desmantê-lo pra virar a madrugada É enchendo, virando, dançando diamante Paredão no talo e o bicho pegando É enchendo, virando, dançando diamante A farra é pesada, nível americano É enchendo, virando, dançando diamante Paredão ligado e o bicho pegando É enchendo, virando, dançando diamante A farra é pesada, nível americano Enchendo, virando, dançando e amando Paredão ligada e o bicho pegando Enchendo, virando, dançando e amando A farra é pesada, nível americano E seja o banhão do forró, menino Chama que é sucesso Vai vendo aí, o que é que falta Que a farra aqui, já tá em alto o nosso luxo Esquece nada, tá marcado, desmantê-lo pra virar a madrugada Vai vendo aí, o que é que falta Que a farra aqui, já tá em alto o nosso luxo Esquece nada, tá marcado, desmantê-lo pra virar a madrugada Enchendo, virando, dançando e amando Paredão no tal e o bicho pegando Enchendo, virando, dançando e amando A farra é pesada, nível americano Alô, Daniel Santana, essa música é top, é show Valeu meu parceiro Vai vendo aí, o que é que falta Que a farra aqui, já tá em alto o nosso luxo Esquece nada, tá marcado, desmantê-lo pra virar a madrugada Vai vendo aí, o que é que falta Que a farra aqui, já tá em alto o nosso luxo Esquece nada, tá marcado, desmantê-lo pra virar a madrugada Enchendo, virando, dançando e amando Paredão no tal e o bicho pegando Enchendo, virando, dançando e amando A farra é pesada, nível americano Enchendo, virando, dançando e amando Paredão ligado e o bicho pegando Enchendo, virando, dançando e amando A farra é pesada, nível americano Trisca pra ver Sérgio Baianinho no forró, menino Chama no piseiro Eu bebo com meu dinheiro, não devo nada pra você Você tá é com inveja e você gosta de paderna, agora trisca pra ver Sou da paz, sou do bem, e eu não mexo com ninguém Só cuido da minha vida e não devo satisfação a nenhum filho E rapariga, agora trisca, trisca, trisca pra ver Duvido você trisca, vaza, vaza, pega o beco, senão o bicho vai pegar Agora trisca, trisca, trisca pra ver Duvido você trisca, vaza, vaza, pega o beco, senão o bicho vai pegar E agora eu vou chamar a mulherada pra dar uma triscada, viu? Vem mulherada Eu vou chamar a mulherada Vem mulherada Para dar uma triscada Vem mulherada Pode vir no sapatinho Mexendo gostosinho Agora trisca danada E meu vício é mulher E a cachaça, cabaré, só cuido da minha vida e não devo satisfação a nenhum filho E rapariga, agora trisca, trisca Trisca pra ver Trisca pra ver Duvido você trisca, vaza, vaza, pega o beco, senão o bicho vai pegar Agora trisca, trisca Trisca pra ver Duvido você trisca, vaza, vaza, pega o beco, senão o bicho vai pegar Vai Eta, bada e fojo, já tô sabendo de tudo Prepara que a chibata vai cantar, viu? Sérgio Baianinho do forró, menino Esquentou? Rios com fósforos O chicotinho tá queimando Bota fogo no negócio Tu é falso E mentiroso O povo tá falando que tu é tabado e fojo Se tem fumaça, tem fogo Se tem fumaça, tem fogo Tem caroço nesse angu Sai pra lá, tabado e fojo Se tem fumaça, tem fogo Se tem fumaça, tem fogo Tem caroço nesse angu Sai pra lá, tabado e fojo Se for pra lá Fique por lá Mas prepare o espinhaço Caxibata vai cantar Se for pra lá Fique por lá Mas prepare o espinhaço Caxibata vai cantar Ou tá com nós Ou contra nós 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 Quem vem primeiro A galinha ou o ovo Pra nós Esca o fumaça, tem fumaça, tem fogo Chiquitinho tá queimando Bota fogo no negócio Tu é falso E mentiroso O povo tá falando que tu é tabado e fojo Se tem fumaça, tem fogo Se tem fumaça, tem fogo Tem caroço nesse angu Sai pra lá, tabado e fojo Se tem fumaça, tem fogo Se tem fumaça, tem fogo Tem caroço nesse angu Sai pra lá, tabado e fojo Se for pra lá Se for pra lá Fique por lá Mas prepare o espinhaço Caxibata vai cantar Se for pra lá Fique por lá Mas prepare o espinhaço Caxibata vai cantar Ou tá com nós Ou contra nós 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 Quem vem primeiro A galinha ou o ovo Pra nós não interessa Vai pra lá, tabado e fojo Se tem fumaça, tem fogo Se tem fumaça, tem fogo Tem caroço nesse angu Sai pra lá, tabado e fojo Se tem fumaça, tem fogo Se tem fumaça, tem fogo Tem caroço nesse angu Sai pra lá, tabado e fojo Esse é o Baianinho do Forró Menino Chama E o nosso contato é 74999 55867 Pisada de Vaqueiro O Vaqueiro Esclareta com Deus Pisada de Vaqueiro O Vaqueiro Escolhido por Deus Pisada de Vaqueiro Pisada de Vaqueiro O Vaqueiro Escolhido por Deus E o nosso contato é Tchau, tchau. 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 Pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus O vaqueiro escolhido por Deus Pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus Pisada de vaqueiro Pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus O vaqueiro escolhido por Deus Pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus Pisada de vaqueiro Se inscreva no canal 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 E essa vai pra galera Da Grande Rio FM Alô meu parceiro JN Toca que é sucesso Sintonia do Forró A Cabulosa da Bahia Não tem jeito Não tem jeito, não te dou uma chance Nem mais pra conversar Te conheço na minha vida Sintonia do Forró Ela me disse que vai embora Naquela hora nem acreditei Mas é a pura verdade Ela vai partir Pra longe daqui Deus o que fazer? Dói só de pensar E amanhã você está longe Vamos lá, você vai ver seus nobres Gravando seu segundo CD Ao vivo Simbora Se é lamba que é tudo Baila prazer, baila Se malar surgir, deixe ele curtir Se com respeito, mas dança De dois a dois Se fizer pé, pode rebolar Simbora, meu povo A simplicidade do forró pra você é o E dança assim não me leva para o mal Dança aqui lá, eu também Estou no alto astral Se é que E continuamos no clima de lampada pra você Os pobres Eu fui ao baile lá na casa de Simão Todos estavam dançando Sem haver preocupação Gritou marinha bem no meio do salão Para a festa, para tudo Quem morreu, mano, é João Chegamos lá e só tinha desmanhado E o velho afavorado Da mulher gritava assim É isso aí Todo mundo lampadeando com o forrózão Os pobres ao vivo Para a galera Ti, 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 dei Ti, 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 dei Ti, 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 ti Hoje eu vou sair e beber e raparigar Eu quero me divertir sem ninguém me atrapalhar Célula tocando nos grupos do WhatsApp As gata me chamando pra gente curtir mais tarde Cachaça, paredão, piseiro e mulher Hoje eu tô solteiro, pode botar pé Eu vou tomar toda, quero farra e curtição Novinha avisa aí que chegou o patrão Eu cansei de ficar nessa vida de solteiro Hoje eu vou sair e beber e gastar dinheiro Peguei meu paredão, já tá tudo preparado Toca o B, eu sou DJ, hoje vai ter esse rula Eu cansei de ficar nessa vida de solteiro Hoje eu vou sair e beber e gastar dinheiro Peguei meu paredão, já tá tudo preparado Toca o B, eu sou DJ, hoje vai ter esse rula Chama no piseiro, o start vai começar E as novinha O celular bombando o dia inteiro Pode chegar que a noite tem pisinho E hoje o Silva tá chegando E o paredão vai bombar E eu que sou playboy, raparigueiro No meu carro uma lote de dinheiro Vamos curtir a vida Porque eu sei que ela vai passar Eu já mandei um salve pra galera da balada Pode colar aqui o adicimento ela em casa Chama que é Jossilva, sou dos paredões E essa é nós hein, R Café e Jossilva Chama! Essa esta feira tô chegando do trabalho Preparei meu paredão Se meu salário já caiu Então é hoje, eu tiro onda de patrão Essa esta feira tô chegando do trabalho Preparei meu paredão Se meu salário já caiu Então é hoje, eu tiro onda de patrão E a novinha vai sentar, vai sentar E depois ela vai quicar Eu já mandei um salário já caiu Então é hoje, eu tiro onda de patrão Eu já mandei um salário já caiu Então é hoje, eu tiro onda de patrão Eu já mandei um salário já caiu Então é hoje, eu tiro onda de patrão Eu já mandei um salário já caiu Então é hoje, eu tiro onda de patrão Eu já mandei um salário já caiu Então é hoje, eu tiro onda de patrão Eu já mandei um salário já caiu Então é hoje, eu tiro onda de patrão Eu já mandei um salário já caiu Então é hoje, eu tiro onda de patrão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.